Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tô sendo atacado por alienígenas do Minecraft e eu não sei o que fazer E o pior de tudo é que os alienígenas já tão deixando ovos de alienígenas e criando novos alienígenas aqui na Terra Logo eles vão dominar o mundo E galera, esse alienígena tá me olhando e ele nem tem olhos Por isso eu preciso que todos vocês me ajudem a combater os alienígenas desse planeta Deixando o like no vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque nesse canal eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Salvem os porcos da Terra, deixa o like nesse vídeo pra acabar com todos os alienígenas Ah não galera, tem um alienígena vindo me atacar, agora tem dois alienígenas vindo me atacar Sai, sai bicho ruim Nossa, ele já me deixou com a vida muito baixa, eu vou fugir daqui Porco, me ajuda Não, ai, 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 ele tá atrás de mim Eu tenho que descobrir alguma coisa que impeça os alienígenas de virem atrás de mim Essa árvore, por exemplo, eles são altos demais, eles não vão conseguir chegar aqui embaixo E aí galera, ele ficou preso ali E agora, não, não, ele atravessou a árvore Ah não, eu nasci no meio de vários alienígenas Não, eu tô no pior spawn de todos, eles dominaram meu spawn Então eu vou pegar os ovos de alienígenas pra mim É esse aí, vou pegar, vou quebrar todos eles Não, o que que é aquilo ali galera? Apareceram várias aranhas dos ovos de alienígenas, eu acho que são as larvas deles Nossa, eu fui atacado pelo alienígena gigante Tá galera, ferro, ferro, eu nem consigo nascer nesse mapa Talvez na água eu consiga me salvar Eu acho que alienígenas não podem nadar Não, eles podem sim Vamos mudar o meu modo de jogo pro modo criativo de novo Beleza E agora, vamos olhar esses alienígenas Tem esse aí que tem um cabeção pra trás Tem isso que é pra ser a larva de alienígena Matei essa praga Essa aqui é a alienígena rainha Que coloca esses ovos de alienígena Pra eles se procriarem por aí Antes quando eu quebrei um deles Saíram várias daquelas larvas de alienígena Agora não tá saindo nenhuma Eu encontrei esses dois no meu inventário Primeiro é essa larva Nossa, que coisa esquisita E tem esse outro que é o drone Não, mas isso não é um drone Isso é uma larva Olha ali um dinossauro andando Dinossauro alienígena, volta aqui Nossa, esse aqui é um alienígena selvagem Mais selvagem do que aqueles que me mataram Eu vou mudar meu modo de jogo pro modo sobrevivência Ah não, ele tá vindo me atacar também Eu achei que esse não ia me atacar Vamos pegar todos os alienígenas que tem disponíveis nesse jogo Pra conhecer eles Galera, eu encontrei também um livro gigante Talvez esse livro possa me dizer tudo sobre os alienígenas O problema é que eu nem consigo abrir o livro gigante Eu tô clicando nele e não acontece nada Ah, esse livro é ruim Não serve pra nada Vamos começar vendo o corredor O alienígena corredor É esse aí Eu já pensei que ele tava indo em direção do outro Pra ir pro ataque Mas eu acho que as guerras alienígenas ainda não começaram E o interessante é que esse cara não ataca as vacas Ele só ataca humanos que nem eu Tem o guerreiro É esse aí que eu mostrei antes Tem o alien rainha Que é essa aí que começa a colocar ovos O drone Ah, esse então é o drone Talvez esse aí é um alienígena que até voa Tem o facehugger Ah, essa aranha aí Essa aranha é muito chata Tem um ovo de alienígena E tem um docinho Ah, eu acho que eu posso dar um docinho Pra domesticar os alienígenas O alienígena, vem cá Pega um docinho pra ti Não, ele não quer um docinho Foge Eu tenho um docinho Pega um docinho Pega um docinho pra ti Não, eles não querem docinho E agora ficou de noite E outras criaturas mais assustadoras vão aparecer Tipo o lobisomem Provavelmente o lobisomem é uma criatura que não veio de outros mundos Mas nós vamos encontrar aqui criaturas que vieram de outro planeta Alienígenas Eu só espero não ser abduzido por nenhum disco voador Mas por enquanto eu não tô vendo nenhum disco voar por aí Vamos ver as criaturas que tem Essa primeira... Nossa, que que é isso galera? Ele é tipo um troll gigante que fica deitado Tem esse predador do futuro Para quieto predador do futuro Deixa eu te ver Tem esse outro que é o alien Ah não, mais aliens Eu não quero saber de aliens Eu cansei de aliens Tem esse negócio Que que é isso? Clover Uou É um boss É um boss E ele é gigantesco E tem também o cabeça de poste de luz Olha só Um poste de luz gigante galera Nossa, isso tá esquisito demais Mas eu gostei Vamos ver os próximos O Otachi O cabeça de sirene O círculo amaldiçoado E galera Criei o altar do Herobrine Daqui a pouco vai aparecer o Herobrine Ou criaturas piores Tem esse aqui que eu acho que é o SCP Não, é o Rake Haijin Uou É um dinossauro Nossa, que 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 é isso? Olha a frente da cabeça dele Que coisa mais assustadora Não, eu quero ficar longe desse bicho Tem o Enforcer O Predador O Demogorgon Do Stranger Things Quem conhece o Demogorgon Diz aí nos comentários Sim Atos Eu conheço o Demogorgon Duvido que alguém não conheça o Demogorgon Do Mundo Invertido Tem esse Canivore Nem sei da onde é esse Uuuuh O que é isso? Eu achei que ia ser um cabeça de sirene Mas não É outro bicho esquisito E esse gigantesco Agora sim eu acho que eu tenho o cabeça de sirene É, esse aí é o cabeça de sirene Tem também o Slenderman Nossa, os braços dele ficam cada vez mais assustadores Tem o Anjo da Morte Ih, galera Olha as animações dele Que legal Muito bem feito O Tocolosh A estação de recarga Pra que que serve uma estação de recarga? Que que eu tenho que recarregar? Não sei, galera Se alguém sabe pra que que serve uma estação de recarga Diga aí nos comentários O que será que eu carrego nela? Outro que tem é a sirene gigante Ah, é uma sirene maior ainda E aí ele tem uma antena ainda no topo da cabeça Tem o Chupa Cabra Esse é o famoso Chupa Cabra Vai, pega o Creeper Vai lá atacar o Creeper Então se ele é o Chupa Cabra Ele deve pegar cabras Pega cabra Não, ele não ataca cabra também não Tem o Volte O Volte é esse cara aí E tem o Alfa Branco Ah, é tipo um robozão gigante Nossa Nossa, estão se atacando, galera Esse Chupa Cabra Estava atacando o Volte Vamos colocar mais Voltes aqui E os esqueletos também atacaram o Volte Nossa Briga de esqueleto Quem vencerá a batalha? E... Vai, esqueleto Eu estou torcendo pra esse aqui Vence daquele lá Vai, tu consegue, esqueleto Não, ele parou de atacar Não, por quê? Então eu vou destruir aquele outro esqueleto Já que eu estava torcendo Pro outro que parou de te atacar Galera, agora que eu vi Que esse bicho tem uma cabeça no rabo E uma cabeça na frente também Que coisa esquisita E agora, onde que fica a frente E onde que fica a traseira desse bicho? Galera, ficou de dia E eu consegui saquear um item dos alienígenas Eu consegui o Omnitrix E agora eu posso virar qualquer alienígena Olha que fantástico Eu agora sou um alienígena de quatro braços E eu vou atacar esse Creeper Toma, Creeper Agora vejam como eu faço pra me transformar em outro alienígena Eu tenho que vir aqui e voltar a ser eu mesmo E aí agora o meu relógio vai começar a recarregar Esse é o relógio do Ben 10 Vamos então esperar aquela barrinha encher E aí eu posso de novo me transformar em outro alienígena Carrega, carrega Carregou, galera Ficou verde E agora se eu clicar Ele dá a opção do primeiro alienígena Vamos escolher outro Esse era o quatro braços que eu tava antes Tem esse que é o Grey Matter Vamos virar ele Eu vou selecionar Apertando Shift Beleza Me transformei Nossa, galera Eu fiquei muito pequeno O engraçado é que quando eu tô na visão de primeira pessoa Eu tô no meu tamanho normal Mas se eu coloco em terceira pessoa Aí eu vejo que eu fiquei muito pequeno E eu vou atacar esse porco Tá no porco Mas eu cansei Eu não quero mais ser esse cara pequeno Eu vou voltar a ser eu mesmo E agora é só esperar meu relógio carregar de novo Porque agora eu quero escolher outro alien Vamos escolher esse aí Esse mesmo E eu tô me transformando Eu virei esse cara Não Não, eu voltei a ser eu mesmo Ai, ai, ai Eu apertei o botão errado De novo Agora vai dar certo Tô me transformando Beleza E eu usei uma habilidade especial dele Que explodiu tudo Ai, outra habilidade que eu tenho sendo esse cara É me teletransportar pra entidades Tipo, eu me teletransportei ali pra aquele porco Ou eu vou me teletransportar pra lá Esse relógio tem muitos alienígenas pra gente se transformar Eu nem sei qual escolher agora Vamos nos transformar nesse aí Ele parece ser legal Eu virei praticamente um golem alienígena Vamos escolher o último pra gente se transformar Que vai ser esse aí Esse parece ser legal Cabeça de diamante Beleza Ah não Não era como eu tava pensando Eu achei que ele ia ser maior Mas ele nem é tão grande assim não E galera É claro que esses alienígenas Não existem por padrão no Minecraft Na verdade Isso aqui são addons Addons da versão bedrock do jogo Que eu vou deixar o link na descrição Pra quem quiser baixar e jogar E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fuuuui